Olá rapaziada, estou mostrando o produto comprado pela Daniela, em nome de Oziel, eles são de Itajaí, Santa Catarina. E está levando o termômetro laser digital infravermelho, que mede temperatura de menos 50 graus até mais 380 graus. É um aparelho muitíssimo usado em modelismo, para medir a temperatura do motor do seu automodelo nitro ou gasolina. É um aparelho novo, original, completo, montado, verificado, testado, lacrado e pronto para uso. Vai com duas pilhas, é infravermelho digital. Ele possui uma mira laser, que você aponta, é bastante interessante, você aponta o foco de laser no ponto que você quer medir, e ele te mostra a temperatura à distância. Temperatura medida à distância, bem interessante. É um aparelho barato, é um aparelho barato, você encontra no nosso site, no pedixcomercial.com.br ou também nos nossos anúncios no Mercado Livre. Cuidados com o seu automodelo, cuidado com a temperatura, verificação, manutenção, esse aparelho vai te ajudar a manter os cuidados com o seu automodelo escala 1x10, 1x8, nitro ou escala 1x5. Beleza? Pedixcomercial, um grande abraço! A continuação do retâna é importante. A continuação do retâna é importante. Obrigado.